Julieta prepara lombo para rechear. A prática é tanta que rapidinho está pronto. Pernil também, com super tempero. Ela tem ceias completas, além de carnes. A farofa é de banana e bacon, banana da terra e bacon. Também vai o salpicão, o arroz, arroz a grega, que é o arroz natalino. E às vezes tem pessoas que procuram salmão, como esse ano também tem leitoas. Tem várias outras, a não ser sobremesa, que eu não trabalho. Mas o restante tem tudo. A Julieta preparou para a gente um lombo e um pernil recheado. Ela está em uma escala constante de produção. Ela tem este forno aqui, outro lá fora e locou mais dois para dar conta dessa quantidade de pratos. São 24 ceias para entregar de sábado para domingo. O único trabalho que o cliente dela tem é apenas servir essas delícias. Essa praticidade fez com que ela não tenha mais espaço na agenda. Uma coisa curiosa é que mais gente encomendou carne bovina, em vez da tradicional suína. Esse ano foi bem atípico, porque geralmente o pessoal pede muito perus, pernil, lombo. Mas esse ano foi assim, mais variado. Teve filé ao molho madeira, tem uma minha ao molho de mostarda e também tem o lagarto recheado. Então a procura foi muito grande por a carne bovina esse ano. Carne bovina também tem sido uma das mais procuradas no açougue do Juliano. O kit de churrasco para 10 pessoas sai R$ 150. É o campeão, né? Muito prático, muito fácil. Ceia é um prato que demanda uma atenção maior, né? Horas a mais de preparo. Pernil mesmo, prazo de oito, quatro a oito horas de preparo. Então o churrasco é mais simples, mais básico, atende melhor. Mas ele também tem outros cortes. Aqueles da ceia, lombo, pernil, panceta e os mais incrementados. Lombo trançado, lagarto recheado, lombo recheado, maminha recheada, panceta temperada. É uma infinidade de pratos. A expectativa é de vender muita carne até o Réveillon. Em média, uma tonelada e meia de carne. Mais ou menos 600, 500 unidades de kit. Pelo visto, deve ser um Natal bem gordo pra quem trabalha no ramo de comidas, pra ceias. Isso até o fim do ano. No caso da Julieta, se ela tivesse mais espaço e equipe, venderia ainda mais ceias prontas. Minha procura é muito grande. Mas como minha estrutura não é tão grande, né? Aí eu preferi ficar nessas 24, já tá muito. Já tá além do que eu posso, mas é do próximo ano, quem sabe. Mas vai atender todo mundo e todo mundo vai ter uma ceia bem gostosa. Com certeza. Só esperar pra eu receber sua ceia, né? Tá. Tchau.